Vocês sabiam que o óleo de citronela não tem só a função de ser repelente? Bom, vamos saber do que mais? O óleo de citronela, ele como vem da mesma família das gramíneas, do lemon grass e da palma rosa, ele tem vários ativos que pelo aroma a gente está acostumado a usar como repelente. Mas a citronela é muito mais do que isso. Um dos usos, ela pode ser usada junto com o óleo de cedro para fazer a sepsia de locais onde você tem animal que está acostumado a fazer xixi. Então você vai pegar 10 gotas do óleo de citronela, vai utilizar 5 gotas do óleo de cedro, diluir em mais ou menos 50 ml de álcool de cereais e colocar em 1 litro de água. E depois que você varreu, que você fez a higiene do local, você pode jogar essa água. Eu garanto que você vai ficar livre de maus odores. Um outro uso também é que a gente pode utilizar em animais, ele bem diluído. E aí eu vou preparar em mais ou menos 30 ml de óleo vegetal de copaíba, você pode utilizar 2 gotas do óleo essencial de citronela. E você pode utilizar aqui, nessa localidade do cachorro, do seu pet, para afastar pulgas. Ele não traz malefícios, não tem contraindicações e você pode usar com toda a segurança. Você sabia que o óleo de citronela também pode ser usado para celulite? Porque ele age da mesma forma que a palma rosa, que o lemongrass. E você pode utilizar 5 gotas ou 6 gotas em 10 ml do óleo vegetal de copaíba e aplicar na sua perna ou nos locais onde você deseja desinflamar as suas células. Principalmente nesse caso da celulite. O que mais eu posso fazer com o óleo de citronela? Eu também posso aplicar em toda a minha casa e simplesmente diluindo 10 gotas em mais ou menos umas 2 ou 3 colheres de vinagre de maçã, diluir em meio litro de água e fazer a sepsia da casa. Vai afastar todos os insetos, baratas, formigas, tudo aquilo que você não quer dentro da sua casa. E no jardim? Você sabia que você também pode usar a citronela? Vamos fazer um repelente para ácaros ou outros insetos que estão prejudicando o seu jardim? Você pode misturar no óleo vegetal de ninho, basicamente uns 10 ml, que é uma colher de sopa, e você pode colocar 2 gotas do óleo essencial de citronela. Quando você tiver folhinhas mais ou menos assim e que elas tiverem cheias daquele pulgãozinho, você pode pegar e limpar a sua planta. Ou caso você queira fazer de uma outra forma, você pode diluir em 100 ml de água, pode ser água mineral nesse ponto, você pega uma colher de sopa de vinagre e coloca 5 gotas, e você vai borrifando em todas as suas plantas. Normalmente esses pulgões ou lagartas, elas são afastadas. Além do que, você vai poder utilizar o óleo de citronela para a sua mente também. A citronela da família das gramíneas, possuindo os ativos que ela tem, igual a palmar rosa e igual ao lemongrass, você vai poder estar utilizando, pingando uma gotinha aqui da citronela e fazendo uma inalação muito suave. Lembre-se sempre, inala em 3 tempos, segura um pouquinho, exala em 6 tempos, e você pode deixar onde você estiver trabalhando. Ou então também, esse outro objeto que eu fiz, que eu chamo de mini tagine, então você tem aqui, você tampa, mas você tem uma moedinha, uma linda florzinha, que você pode estar utilizando, colocar uma gota da citronela e deixar aqui fechada. E quando você sentir necessidade, que estiver precisando de um pouco mais de calma, você inala e terá muita paz e muita tranquilidade. Então o óleo de citronela, como as pessoas pensam, repelência. Eu vou utilizar para o ambiente ou em um óleo vegetal para afastar os insetos e não ser picada pelos perilongos, ou chikungunya, ou o mosquito da dengue. Mas ela também tem muitas, muitas outras utilidades. E a baisâmia traz aqui o óleo de citronela normal. E dentro daquele trabalho que a gente vem fazendo com pessoas que trabalham dentro da agricultura, nós temos o óleo de citronela orgânico. Qual é a diferença? A citronela que é orgânica, ela é plantada aqui no Brasil. E a outra citronela nós trazemos da Índia. Então tem as duas possibilidades com duas funções, mas a baisâmia traz a valorização atualmente de pessoas que plantam determinados óleos que estão aqui climatizados e tenham todos os ativos em percentuais muito bons para poder utilizar. Então a nossa citronela orgânica, ela é totalmente brasileira, certificada pelo IBD. A nossa outra citronela, ela vem de outros países. Funções iguais. E são cinco ou mais funções que você pode usar com a citronela, além da repelência. Gostou dessas informações? Vem aqui para a baisâmia, tem muito mais informações que podem servir para o seu dia a dia.